Só para nós jogadores, mas como para a torcida também, que a gente vai ter mais um apoio deles, né, jogando em casa. A gente sabe a força que a equipe do CRB tem junto da sua torcida, mas eu tenho certeza que o primeiro jogo aqui a gente vai dar o máximo para levar um resultado bom lá para a Arapiraca, para a gente procurar fazer o melhor lá e buscar o título. O que fez o time do Aza chegar nessa final de campeonato alagoano? Foi o comprometimento, foi a vontade que ficou do primeiro turno, porque perdeu o clube, para o menos o CRB? Sem dúvida, acho que a gente tinha que focar no objetivo que a gente queria. E no primeiro turno a gente deixou escapar e agora no segundo turno a gente viu com o objetivo de fazer bons jogos e buscar esse título no segundo turno, foi importante a gente ter conquistado, para que a gente tivesse um calendário em 2013. E graças a Deus a gente conseguiu esse foco aí, agora a gente vai em busca do título do campeonato alagoano.